Aqui fala o Cesar, aqui fala a galera Aqui fala o Cesar, e bom, estamos aqui pra mais um vídeo E dessa vez Eu vou mostrar meu novo spinner Então roda a vinheta Agora eu vou mostrar meu novo spinner Vocês lembram desse meu Peraí, eu vou pegar o errado Peraí, eu vou pegar o errado Peraí, eu vou pegar esse meu pretinho aqui Que foi meu primeiro spinner Hoje, eu comprei um spinner Eu não sei se é raro, eu não sei Mas Eu vou mostrar Antes de eu mostrar Você tem que se inscrever no canal Senão o vídeo vai fechar e você nunca mais vai entrar no meu canal, beleza? Eu vou dar um tempinho pra você dar like e se inscrever Já deu like e se inscreveu? Então tá bom Agora Eu vou mostrar meu spinner Olha o pontinho dele aqui Agora É baixo, mano Galera, ele não tá rodando muito, sabe por quê? Porque a moça falou que ele tinha chegado aquela hora lá E que o rolamento dele, tipo, nunca foi usado assim E que pra rodar rápido tinha que usar ele bastante pra ficar amolecendo meio que o rolamento assim E também ele tá com a capinha O rolamento sem a capinha roda mais rápido Mas mesmo assim ele é muito bom Esse spinner é muito da hora E o spinner do Batman Mais um pro coleção Dando pretinho Sumiu Ah não, tá aqui Mais um Mais um Coleção de spinners De cabeça pra baixo Mais um Não morre no vídeo não Agora eu tenho dois Eu pretendo comprar mais Eu vou comprar um diferente Agora Eu vou falar de uma coleção de spinners Todo youtuber tem Não posso ficar de fora Caramba, mano Eu não tô falando nada Estou tão assim pra vocês Mano Mano Eu acabo o vídeo por aqui, então Então, galera Espero que vocês tenham gostado Meu like favorito A voz do meu canal vai tá aparecendo aqui na minha cara Bonitinho Então Espero que vocês tenham gostado Falou E Batman Batman Ui